A coleção de carruagens que se encontraram ao serviço da família Eugénio de Almeida abre uma janela para o universo das vivências sociais e quotidianas da elite portuguesa da transição do século XIX para o século XX. As transformações políticas, tecnológicas e sociais desse período foram um incentivo para muitos projetos e negócios. A industrialização diversificou oportunidades que a família Eugénio de Almeida não adinharou. Pertencer à elite não dependia apenas de fatores económicos. Implicava também uma representação social pública quotidiana. Os rituais da ida ao teatro, a participação em Soares, o sepor, como se dizia à época, as idas ao hipódromo em Lisboa e no Porto, ou ainda as viagens cuja partida se anunciava muitas vezes nos jornais e a chegada com qualquer novidade chique importada de uma capital europeia eram manifestações sociais próprias de uma elite poderosa e influente. É neste universo que a família Eugénio de Almeida se move e do qual as carruagens eram um elemento imprescindível enquanto facilitadoras das viagens sociais. As viagens eram uma necessidade e um interesse constante na família. Entre estação e o cais de embarque, as carruagens eram o elemento de ligação cidadino ao comboio ou ao paquete. A aquisição de carruagens, as diferentes exigências no seu desenho e conforto, manutenção e apresentação, faziam parte da vida pública da elite e era uma clara manifestação de elegância dos seus ocupantes. José Maria Eugénio de Almeida insistia em acompanhar em pormenor a construção das carruagens que encomendava, ao contrário do filho, Carlos Maria, que as mandava fabricar em Inglaterra, França ou Bélgica, enviando cartas com orientações muito específicas. Sempre que não ficava agradado, Carlos Maria Eugénio de Almeida rapidamente contestava os fornecedores, dizendo de sua justiça. Para guardar as carruagens, a família mandou construir cocheiras no Palácio de São Sebastião da Pedreira, mas não umas cocheiras banais ou sem um toque de humor. José Maria Eugénio de Almeida, depois de uma breve estada na Escócia, decidiu que as cocheiras seriam a réplica aproximada de um castelo onde havia sido hóspede. O arquiteto Sinati desenhou assim um castelo em miniatura, cercado por um muro em pedra com pequenas ameias e torriões, numa estética revivalista e até pitoresca, que em absoluto contrastava com o classicismo sóbrio, citadino e cosmopolita do Palácio. As antigas cocheiras erguem-se ainda hoje no centro de Lisboa, em São Sebastião da Pedreira. Mas o tempo das carruagens estava ameaçado pelo progresso tecnológico, e no princípio do século XX, o automóvel adquiriu um protagonismo crescente. Durante algum tempo, os dois tipos de veículo conviveram nas cidades, mas o automóvel estava destinado a vencer a corrida. Na família Eugénio de Almeida, o primeiro carro foi comprado no ano de 1907. Nos livros de despesas da casa Eugénio de Almeida, os custos de manutenção das carruagens reduzem-se a partir desse ano. Em contrapartida, aumentam as quantias gastas com a aquisição de pneumáticos, combustível e de toda uma parafernália de acessórios ou encargos relacionados com o novo meio de transporte, que é um desde a indumentária do automobilista às cotas do Real Automóvel Clube de Portugal. É por esta altura que as cocheiras localizadas no Parque de Santas Gertrudes, parte integrante do Palácio de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, sofrem as primeiras obras de adaptação, de modo a serem convertidas em gare de automóveis. As carruagens da família Eugénio de Almeida são então expedidas por caminho de ferro para as propriedades da família em Évora. Nunca antes tinham viajado tão rápido. Contudo, é de salientar que as carruagens não estavam ainda destinadas ao esquecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, com o racionamento de combustível imposto à escala mundial e a limitação de dias de circulação com automóvel nas cidades, as carruagens, os arraios de tiro, os pingalins e o brilho das lanternas, agora alimentadas por baterias, voltaram a dar colorido às ruas. Terminada a guerra, rapidamente a situação teve o seu revés e os automóveis provaram ser incontornáveis. Apesar de perteridas, as carruagens da família nunca foram descuradas, tal como os objetos fundamentais à sua utilização, assumindo-se a importância da sua conservação e restauro, o que nos permite hoje, em pleno século XXI, apreciar esta coleção, aqui na Fundação Eugénio de Almeida. Legenda Adriana Zanotto